Fala pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no canal Hoje vamos fazer essas lindas rosas aqui, gente, suspensa na lateral do bolo Gosta das minhas dicas de confeitar, já deixa aquele like bem da hora e vamos o passo a passo Ficou bem bacana e é feito pra você, então vamos lá comigo Pra começar o bolo já está aqui gente, e eu usei uma espátula pra deixar o meu bolo lisinho assim, certo? E você percebe que essa parte de cima eu não alisei exatamente aqui as quinas do bolo Ficou assim ó, meio que altinha, porque você pode até de repente passar aqui um dourado Caso queira mudar de opção, então aqui já fica essa dica, certo? Eu tenho esse pequeno palito aqui pessoal, olha aqui ó, esse palitinho é esse de normal de plástico, certo? De canudo Eu vou fazer com você um desenho assim ó, você que não tem tanta habilidade em desenhar direto no bolo Então você usa um palito de churrasco, usa esse palitinho secando de um aqui de plástico, fica bem bacana Você vai fazer um rabisco e depois com uma manga de confeitar sem bico, eu vou agora contornar todo o meu rabisco É como se fosse um pequeno gravedo, na verdade é o ramo da flor, certo? Olha aqui ó, então eu vou fazer assim ó, apertando e cobrindo Jota, eu me garanto fazer criatura, aí esses, esses, esse pequeno galho Então você não precisa fazer o, o rabisco, certo? Mas de repente isso aqui é pra quem não tem tanta habilidade a coordenação motora, não é lá, essas coisas E assim eu deixo fácil, fácil pra você então fazer, certo? Então vamos lá, olha aqui ó Agora eu tô fazendo aqui uns pequenininhos Segue as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo Nosso arte, o nosso arroba arte na confeitaria O bico 104, olha aqui é um bico de pétalas E agora gente, presta atenção aqui ó Essa parte mais grossa gente, essa aqui ó, é voltada para o bolo, certo? Para baixo e a pontinha sempre fininha para frente Eu vou fazer uma pequena pétala apertando um pouquinho assim ó E parei Novamente eu venho com outra pétala Olha, perceba que eu vou fazer aqui as pequenas flores E não vou precisar de base Só direto no bolo mesmo, certo? Olha aqui ó, fazendo assim as pétalas e parando Jota, criatura, eu não estou vendo o que... Então, já já vou te mostrar Olha aqui ó Para te mostrar, deixa eu te pegar aqui ó Olha aqui gente, olha que da hora ficou O meu chantilly tingido de vermelho Olha aqui Você tem dificuldade em misturar cores aqui ó Procuro o misturo de cores arte na confeitaria Vou deixar aqui no card pra você Certo? Para você acompanhar lá as misturas de cores E para você que é de pertinho Olha aqui ó Faço uma pétala, faço outra Eu estou fazendo um leve zig zag Mas você pode fazer direto Sem... vai dar o mesmo efeito, tá bom? É só mania mesmo do Jota Algumas coisas é só mania que eu tenho Então vamos lá, vamos adiante Olha, vou fazer aqui para você ó Te mostrar Aqui é complicado pessoal Porque eu estou segurando a câmera E outra eu estou segurando o bico com a manga Então vamos lá Mas você consegue ver aí né Quer fazer essas pequenas rosas? Dá uma pausa no vídeo Volta um pouquinho Aí você vai aprender Tá? Olha aqui ó São lindas flores suspensas Bem facinho de fazer O nosso canal é de dicas de confeitar Então a gente faz com muito prazer para você, tá? Olha aqui ó Faz uma outra Petalazinha para deixar mais harmônica a flor E agora na lateral é a mesma coisa A gente vai fazer várias florzinhas aqui Certo? Eu estou usando o vermelho intenso Mas você pode de repente fazer outra cor Um lilás Um amarelinho Um rosa Fica sempre tudo bonito Todos os nossos links aqui na descrição Corre aqui nos links Tem muitos links do top para você Pessoal é o mesmo bico Só que eu fiz aqui um tipo V Tá vendo aqui ó Eu cortei assim com a tesoura tipo V E vou fazer agora aqui ó O acabamento das minhas florzinhas Digamos assim Olha como fica bonito Olha como fica bonito E assim eu vou fazer em cada florzinha Esse mesmo efeito Esse mesmo efeito Olha que da hora Obrigado a você que está chegando hoje no canal Está vendo o nosso vídeo pela primeira vez Então já aproveita e se inscreve e ative as notificações aí Tá bom Fazendo aqui algumas folhinhas Olha como é fácil Nosso bolo de chantilly Aqui ó Também fazendo a folhinha na parte de cima Aqui na lateralzinha Olha aí Nesse caso aqui eu não vou colocar muitas folhas não Tá? Só bem básica mesmo Esse aqui é o número 2 da Wilton Com uma corzinha bem Bem diferente aqui ó Uma espécie de roxinho Certo? Olha aqui Quase que lavanda Mas um pouco mais suave Bem suave claro na verdade Gente Estou fazendo esses efeitos assim Olha aí ó Fazendo Pessoal ficou esse modelo Esse aqui é o bico 4B Então a gente vai seguir aqui esse modelo Vai seguir esse padrão aqui ó Da cor E vou agora pitangar em toda a lateral do meu bolo Pra finalizar já o nosso confeite de hoje Olha aí E assim estou fechando aqui ó Prontinho Fazer aí alguns pontinhos Básicos Na lateral do bolo Só pra deixar o nosso bolo mais bonito Mais harmônico Nas cores E essa aqui gente É a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Olha que da hora Ficou bem bonito Como eu falei pra vocês Você pode fazer esse mesmo bolo E mudar as cores criatura Que é uma dica Por exemplo O enverduro do lilásinho embaixo Coloca o amarelo As flores Rosas Ficam perfeitas Sabe Pode deixar também suave mais aí o verde Do raminho E claro Mas o meu ficou bem bonito Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like Não se esqueça de deixar um like E compartilhar os vídeos Porque é importante pro canal Toda vez que você compartilha Que você dá um like Que o YouTube percebe Que nossos vídeos são relevantes E aí ele oferece pra mais pessoas Certo? Ele entrega pra mais pessoas E ultimamente Tem vindo muita gente Eu tô muito feliz E é porque você Tá me ajudando a fazer isso Então deixa o like aí Que é importante pro canal Compartilha Comenta Fiquem todos com Deus Agora com o restante das imagens Com o restante do vídeo Gente Eu gostei demais dessa cor Olha como ficou bonito E aí Você também gostou? Ficou legal, né? Arte da Confeitaria Um jeito criativo de confeitar Toda terça e toda quinta Temos um encontro marcado Aqui no canal Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau